Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 25 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Quem se declarar em meu favor, eu me declararei em favor dele. É forte o trecho que hoje meditamos. O cristão não pode amarelar diante de nada. Desde o tempo dos romanos, a luta é grande, mas o reino de Deus é dos violentos. E só os violentos, contra si mesmos e contra o mal, tomam posse dele. O que eu estou disposto a fazer por Jesus? Quanto estou disposto a arriscar por Jesus? Eu tenho vergonha de ser cristão ou o manifesto com simplicidade e coragem? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei quem pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor A vida não é fácil para ninguém, e ainda menos a vida do cristão. Somente uma pessoa corajosa, decidida, determinada, consegue ser cristão. Porque esta palavra significa testemunho, e testemunho é sinônimo de martírio. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É forte essa palavra. Ela não permite de ficar em cima do muro. Pense um pouco, irmão, se você tivesse nascido no Oriente Médio, lá na Síria, onde ser cristão significa a possibilidade de martírio. Como você seria? A tua vida cristã é bastante forte para aguentar o martírio? A minha escolha de Deus é bastante forte para sustentar a perseguição? Ou eu vou esmorecer e me derreter diante das ameaças à minha fé? O que significa se declarar? Seguramente não quer dizer se camuflar, não quer dizer ter duas caras, uma no domingo de manhã, quando se vai na missa, e uma na sexta-feira à noite na balada. Seguramente se declarar não coincide com amarelar, com se esconder, com colocar o crucifixo para dentro da camiseta quando vou pela rua ou no ônibus. Seguramente se declarar não significa adorar ao Deus praiva-se. É ficar tão calado que depois de 20 anos de trabalho junto com meu colega, ele nem sabe que eu sou cristão. Se declarar exige uma atitude ativa. Se manifestar, falar publicamente a nossa fé, arriscar. Quem nada arrisca por Jesus, não ama Jesus. Somente se escora nele. Para nós da missão Belém, se declarar, significa evangelizar. Com humildade, com descrição, mas evangelizar. Convidar para o Yeshua, o Ruah, o Caná, os nossos retiros, e depois cultivar, acompanhar, visitar as pessoas que viveram esse encontro. Irmãos, não há como evitar o juízo do mundo, o julgamento do mundo. Não há cristão que receba somente salva de palma e aprovações. Chega o momento que a tua vida, coerente, ou que se esforça para ser coerente, incomoda quem quer viver nos vícios, na devassidão. A tua simples presença é uma pedra no sapato e a primeira reação será seguramente te eliminar. Você se declara por Jesus em primeiro lugar com a tua vida, com o teu jeito, com as tuas atitudes. Você se declara por Jesus com tuas escolhas, com o teu modo de se vestir, com a tua renúncia à roupa que seduz o irmão, roupas coladas, curtas, decotadas, enfim, tudo o que não é de Deus. Você se declara por Jesus quando você não assiste filmes estúpidos com conteúdos pornográficos, por exemplo, quando você não ri por uma piada de mau gosto ou por uma pilhéria que humilha o irmão. Você se declara por Jesus com sua honestidade. É impossível que antes ou depois você não seja questionado sobre a tua vivência se você for significativo, de verdade. Se você for uma luz, essa luz se vê e será questionada. Vamos parar um minuto e nos perguntar. A minha vida de cristão já questionou alguém? Alguém já chegou a conhecer Jesus ficando atingido pelo meu testemunho de vida? Sem ser chato e julgador, mas com simplicidade e humildade. Eu tenho coragem de manifestar a minha fé, minhas convicções. Tenho coragem de falar Vem e vede, convidando-o para os nossos retiros, para as nossas casas de acolhida. Vem e vede, Irmãos, depois dessa reflexão, vamos ler novamente o trecho de hoje, que questiona a coragem da nossa fé. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei quem pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Podemos parar mais um pouco e anotar as frases que falam forte no nosso coração. Amém. Música Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos fará sair do nosso comodismo e mesmice com coragem e generosidade, nos declarando em favor de Jesus. Música 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 Vamos reflexionar mais um pouco em como concretamente colocaremos em pratica quanto nos propomos. Música 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 Declarar-se por Jesus Ter a alegria e a coragem de ser cristãos. Paz e alegria a todos. Música 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 Declarar-se por Jesus é o Senhor Música Música Pois com grande amor veio nos salvar Música Aos povos, raças e nações Música ensina que na vida outro Deus não há Aleluia Aleluia Aquele que governa para sempre Aleluia 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 Recloramos Jesus é o Senhor Aleluia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL